Pasto bem cuidado, gado mais forte. O Marcos sabe bem. Por isso, há pelo menos quatro anos, no período das chuvas, quando o capim está úmido, ele aplica herbicida na propriedade, na zona rural de Anápolis. Antes eu fazia com mão de obra terceirizada. Esse ano nós fizemos um investimento, eu tenho os equipamentos, treinei meu pessoal para fazer a aplicação, com o auxílio técnico da loja, onde adquirimos os produtos e nós mesmos fizemos a aplicação. No dia da aplicação, o Marcos retira o gado da área e toma alguns cuidados. Eu tenho todo o cuidado, eu tenho uma empresa em anápolis de proteção que nos auxilia, então eles fornecem todo o material de proteção para funcionar, todo o treinamento e também o acompanhamento da loja. Tomar cuidados é fundamental. A Agrodefesa é o órgão responsável por fiscalizar os produtos e ir às fazendas verificar se eles estão sendo armazenados e usados da forma correta. Apesar dos benefícios, o herbicida tem alguns pontos negativos. Apesar de ser feito para matar a planta, ele interfere sim na vida dos peixes, em alguns mamíferos e no ambiente em geral. E também na microbiota humana. Existem estudos mostrando que esse contato com o herbicida influencia as bactérias, fungos presentes no nosso corpo também. O Marcos diz que toma os cuidados necessários e está sempre acompanhado de bons profissionais durante o procedimento. Aqui nessa área da propriedade, o Marcos resolveu fazer a aplicação do herbicida de forma seletiva. Só para vocês terem uma ideia, tem o capim aqui do lado, eles aplicaram só nessa parte, mata a erva daninha e permanece saudável o mato que está aqui do lado. Agora, quem decide isso normalmente é o técnico, o engenheiro agrônomo. O Isaac Augusto está aqui com a gente. Isaac, numa situação como essa, é um engenheiro agrônomo que tem que observar e falar qual é a forma melhor de aplicar? É, nesse caso sim, é o técnico de campo que faz o levantamento da área e fala qual será a melhor aplicação. Se é localizada, se é tratorizada em área total ou pode ser até aérea. E também seleciona, decide qual herbicida vai ser usado nessa área. O que pode acontecer, algum problema, se nessa área era para ser seletiva e eu fiz uma não seletiva, isso pode prejudicar ou não? A aplicação em área total, uma aplicação localizada, vai diferir só em custo de aplicação. Então, se eu posso reduzir esse custo em um menor custo por área, eu consigo fazer uma redução de custo e melhorar o rendimento por hectare e assim diminuir o gasto do produtor. Tomando os devidos cuidados, aplicando da forma certa, é difícil ter algum problema. E aí é só aproveitar os benefícios de uma pastagem livre das pragas e ervas daninhas. O resultado tem sido muito bom, uma economia muito grande e eu acredito que eu vou ter um rendimento por hectare melhor, bem melhor, porque eu não estou tendo nessas áreas a concorrência com a erva daninha. Economia por quê? Porque a outra forma, como que você faria? Você teria que fazer a roçagem, né? Isso, a mão de obra hoje está muito cara, né? E com a aplicação do herbicida você ganha e outra coisa, se você bateu na praga hoje, essa praga não vai nascer novamente. Então, eu vou ver o que você fez. Tchau, tchau.